Agora o assunto é doce, muito doce, hein? A Páscoa tá chegando e a RIC TV Record quer envolver a comunidade de Itajaí e região nesse clima de magia, principalmente entre as crianças, né? Pra isso, uma ação muito bacana tá sendo programada pra esse sábado. Eu estive lá no Itajaí Shopping e explico como é que vai funcionar essa ação, olha só. Quando você passeia no shopping, tem vezes que você fica perdido? É tanto corredor, tanta loja, fica até difícil de se encontrar, né? Seria um bom lugar pra fazer um labirinto, uma procura, esconder alguma coisa no shopping? Seria perfeito. Por isso, aqui no shopping, nesse sábado, vai acontecer a Caça ao Ninho. É um evento muito bacana destinado às crianças, pensando, é claro, na Páscoa, mas pensando também em uma aventurazinha. As crianças que têm entre 4 e 12 anos, venham a partir das 10 horas da manhã aqui no shopping em Itajaí, façam a sua inscrição, pai e mãe, tragam as crianças, venham junto. Aí, na hora da inscrição, você tem que ir lá no posto, pegar uma pulseirinha, porque essa pulseirinha vai valer no final um kit de Páscoa. Já pensou? É bom demais. Então, não esqueça que a partir das 10 horas da manhã, neste sábado, você traz os seus filhos aqui no shopping, de 4 a 12 anos, eles podem participar dessa Caça ao Ninho. Claro, né? Tem tudo a ver com a Páscoa, mas também é muito bacana uma brincadeirinha de se esconder e procurar um ninho aqui pelo shopping. Afinal de contas, tem tantos corredores que fica difícil mesmo de encontrar. Não vai ser fácil, não, essa Caça. Agora, você que tem crianças menores, pode trazer também. Também vai ter aí como a gente fazer uma atividade, uma coisa bacana para as crianças menores. Elas não vão participar da Caça, mas elas podem vir junto com toda a família. Está todo mundo convidado. Vocês não vão perder, hein? Sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem Caça ao Ninho aqui no Itajaí Shopping. E é claro, um evento aí patrocinado e pensado pela RIC TV Record para fazer a sua Páscoa muito mais doce, muito mais feliz. Não vai deixar de aparecer aqui não, hein? Já pensou? Caça ao Ninho. De repente você encontra aí um prêmio muito legal, não vai perder.